Salve, salve, alunos e alunas do canal Educação! Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas a mais essa aula de Projeto de Vida. Muito prazer, professor Marciano Brito, substituindo a grande professora Amanda, a titular dessa disciplina, para essa turma. Eu costumo dizer que minhas aulas não são simples aulas, elas são as aulas, as aulas magnas, aulas modelo, aulas Nobel de Projeto de Vida. Claro que não vou chegar ao nível da Amanda, mas espero poder compartilhar os meus conhecimentos com cada um e cada uma que está me acompanhando. E eu quero dar um abraço carinhoso a esses polos, alunos lindos, maravilhosos, queridos, inteligentes, competentes, que acompanham essa nossa aula por mediação tecnológica. Mas, sem mais delongas, sem perder tempo, sem perder tempo, sem perder tempo, porque tempo é, porque tempo é, porque tempo é conhecimento. E qual será, e qual será, e qual será, e qual será a nossa temática de hoje? Hoje, o eu estudante, o eu estudante, que curso fazer? Turma, são duas, certo? São dois temas num único só. O primeiro tema, o eu estudante, né? É a fase atual da vida de cada um e cada uma. A fase atual da vida de cada um, da vida do aluno, é o eu estudante. E o que curso fazer, será a fase, o início da fase, digamos assim, profissional. Porque o curso que você vai escolher, ele vai definir, pelo menos, os rumos iniciais da sua carreira. Nós temos dois objetivos. Olha o primeiro, comparar diferentes profissões a partir das seguintes variáveis. Criatividade, praticidade, rotina, grau de desafio e também a remuneração. Segundo, elaborar uma lista prévia de interesses profissionais dos estudantes, a partir das reflexões sobre profissões ofertadas no mundo do trabalho, na comunidade local. Basicamente, vai ser o seguinte, nós vamos conversar hoje sobre o mundo do trabalho e a sua relação com a educação. Que relação é essa? Não percam os próximos minutos dessa aula magna. Nossa aula tem cinco partes. Transformações no mundo do trabalho. Profissões em evidência. Cursos em evidência. Revisão. Teoria prática. Nossas atividades. Bom, querido aluno, querida aluna, eu quero que você observe com atenção esse slide inicial. Ele é, eu fiz uma pesquisa em jornais antigos, pesquisei na Folha de São Paulo, pesquisei Estado de São Paulo. São jornais que são sites de notícia que mantêm ainda o banco, o arquivo dos jornais impressos, dos antigos jornais impressos. E nesse Jornal do Brasil, eu encontrei o que eu queria. Nessa página, exatamente, eu fiz uma pesquisa longa sobre o assunto, tá bom? Turma, Jornal do Brasil, quarta-feira, 3 de janeiro de 1990. Dá uma olhada na oferta de trabalho. Olha só, nós temos aqui, se você reparar bem, nós temos profissões que ainda existem, aqui ó, destaquei, assistente social, secretária, cozinheira, certo? Certo, aqui ó, auxiliares de serviços gerais, nós temos profissões que ainda existem, hoje, no mercado de trabalho. Temos também profissões que não existem mais, quer ver? Datilógrafo, datilógrafo é uma profissão que não existe mais. O que é o datilógrafo ou a datilógrafa? Era alguém que era especializado em máquina de escrever, que sabia escrever com rapidez e sem errar, por quê? Porque o computador, nós podemos no computador, primeiro o documento é digital, depois é que ele é impresso. Então, no computador, ao computador, eu posso digitar um texto, eu posso errar, apertar o backspace, certo? A tecla e ela corrigir o meu documento antes de ser impresso. Na máquina de escrever, não tinha saída. Você teclava e não podia errar. Se você errasse, teria que arrumar o jeito da correção ser muito sutil, não é? É por isso que tem aquele meme, não é? Da criança que viu a máquina de escrever, ela só conhecia o computador, Ela viu a máquina de escrever e disse, caramba, esse computador imprime enquanto você digita. Que a máquina de escrever, o documento sai na hora. Bom, turma, datilógrafo é uma profissão que estava muito em evidência nos anos 90. Sabe esse teu interesse? Pelo celular mais novo, pelo iPhone, certo? Por um notebook. Em nossa época de jovens, o nosso sonho era ter uma máquina de escrever. E era escrever rápido e sem errar. Então, querido aluno, querida aluna, olha só, uma profissão que estava em alta e que ela desapareceu. Era uma profissão que, por exemplo, as cidades pequenas e médias, o curso de datilografia, a formatura tinha a presença do prefeito, de autoridades da cidade, As pessoas que se formavam em datilografia, elas colocavam o diploma na parede da sala, era um orgulho. E a profissão desapareceu. Como também desapareceram outras profissões no decorrer da história. Na virada do século XIX para o século XX, havia, por exemplo, as pessoas que acendiam as luzes dos postes. Eram pessoas pagas para a noite acender a luz do poste. Hoje, a luz elétrica, né? É mais automática o acendimento da luz. Percebe, então? Profissões que vão desaparecendo, tá? Então, já conhecemos profissões que ainda existem e profissões que desapareceram. E também temos profissões que existem, mas precisaram se reinventar. Secretária. Olha só as exigências para ser uma secretária. Olha aqui, ó. Boa datilografia. Boa caligrafia. Percebe, então? Para ser uma excelente secretária, precisava ter boa datilografia e boa caligrafia. Hoje, essa exigência não é, né? Ela foi reinventada. Porque o que você precisa ter hoje, além, claro, das habilidades comportamentais, é você ter, não é, conhecimento e domínio do pacote office do computador. Saber utilizar o Word, o Excel, o PowerPoint, né? Saber utilizar um computador para gerar documentos. Então, presta bem atenção. O tema da nossa aula é... Que curso fazer? Projeções. O mundo do trabalho está mudando. E ele muda numa velocidade que você nem imagina. Mas eu quero mais um detalhe para você ver a mudança que aconteceu no mundo. Olha só, essa... Esse anúncio aqui, ó. Ele é até, inclusive, o início de uma música, né? Datilógrafa. Precisa-se de moça com boa aparência. Tem aquela música. Não sei de quem é, não recordo bem, né? Precisa-se de moça. Boa aparência para a secretária. Turma, esse termo, boa aparência, é um termo que foi muito questionado pelo movimento negro. E o movimento negro tem razão. Sabe por quê? Porque quando a empresa exigia boa aparência, e tem muitos assuntos, tá? Muitos anúncios que pedem boa aparência, ó. Isso aqui, gente, é um termo racista. Quer dizer que a empresa não queria pessoas negras. Queria pessoas brancas. Então, percebe, ó. Esse retrato aqui, dos anos de 1990 a 32 anos atrás, ele mudou. O mundo do trabalho mudou demais. O mundo do trabalho, por exemplo, a automação do trabalho, trouxe uma revolução. Então, no que diz respeito às profissões. Temos profissões que estão nos seus últimos anos. Operador de caixa, de supermercado, ou de uma loja, de departamento. É uma profissão que já está agonizando. Porque o que nós temos hoje, em muitas lojas, é aquele serviço self-checkout. Ou seja, você pega o produto na prateleira, você mesmo vai até o caixa, passa o produto pelo leitor, e aparece o preço, e você paga com um cartão. Perto de você tem funcionários que estão fiscalizando o processo. Mas não tem mais um caixa. Aqui em shoppings de Teresina, já temos loja que quase aboliram os caixas. Mundo bancário, automação bancária. Hoje em dia, você consegue realizar quase que a totalidade das operações bancárias, ou por meio do celular, ou por meio de um caixa eletrônico. O banco transferiu para o cliente os serviços bancários. Eu, por exemplo, a última vez que eu entrei num banco, foi antes da pandemia. O banco do qual eu sou cliente, a última vez que eu entrei na agência desse banco, entrei dentro da agência, para falar com alguém, antes da pandemia, quase há três anos atrás. Hoje, eu praticamente, o meu contato com o banco são caixas eletrônicos, ou aplicativo. Tanto que o mercado lançou bancos eletrônicos, que não existem fisicamente, mas existem por aplicativo. Setor automotivo, que no começo, nos inícios do setor automotivo, os primeiros automóveis, a fabricação era toda humana. Hoje, basicamente, a montagem de um carro, ela é operada por robôs. E eu passaria a noite inteira, dando exemplos. Querido aluno, querida aluna que está me assistindo, se esse aqui é o cenário de 90, imagina só como será o cenário daqui a 30 anos. Nós temos pesquisadores que afirmam que, em 2050, nós teremos uma classe de pessoas que serão chamadas de inúteis. Mas inúteis por quê? Porque não tem conhecimento para dominar a tecnologia. Ontem, numa conversa com alunos numa sala de aula, o meu aluno, que tinha uns 12 anos, ele falou assim, professor, nós somos a geração digital, a gente não precisa estudar. Eu falei, muito pelo contrário. Se você não estudar, se você não buscar o conhecimento, você não conseguirá dominar a tecnologia. Simples assim, digamos assim, não é? Então, há uma possibilidade de nós, nos anos 2050, daqui a 30 anos, termos uma classe de pessoas que serão denominadas inúteis, que não conseguirão se encaixar no mercado de trabalho, porque não dominam o conhecimento tecnológico. Porque hoje, com a automação, as máquinas estão assumindo empregos que eram exclusividade dos seres humanos. Amanhã, outros empregos surgirão de seres humanos, por exemplo, trabalhando na manutenção de máquinas, de robôs, na atualização. E para eu atualizar uma máquina, uma manutenção no robô ou numa máquina que aprende, só se eu tiver conhecimento, só se eu tiver estudo. Ah, professor, o aluno falou assim, professor, eu domino a tecnologia, porque eu sei utilizar o celular. Ah, eu me segurei para não rir, mas eu falei para ele, meu filho, até meu avô sabe usar o celular. Agora, fabricar o celular, você não tem conhecimento. E no futuro, só vai ter emprego para quem sabe produzir tecnologia. Ah, meu sonho é ser isso. O teu sonho hoje, o teu sonho daqui a 20 anos, aluno, tem que começar hoje. É o projeto de vida. Não se esqueça, o mundo está mudando. E você precisa acompanhar essas mudanças. Então, querido aluno, querida aluna, Com relação a isso, uma empresa chamada Robert Ralf, que é uma empresa global de consultoria de recursos humanos, que tem sede na Califórnia, nos Estados Unidos, ela elaborou, nesse ano de 2022, um guia, um guia de tendências e perspectivas do mercado de trabalho. E ela listou algumas profissões que serão, olha só, as profissões do futuro, tá bom? Serão as profissões, perdão, do futuro. Vamos conhecer algumas dessas profissões do futuro. Mas eu já posso lhes adiantar. Essas profissões do futuro, elas estarão relacionadas às áreas de Engenharia, Recursos Humanos, Tecnologia, Vendas e Marketing. As profissões do futuro estarão nessas áreas. Na nossa próxima aula, eu vou mostrar os cursos que estão em evidência no SISU, na Universidade Federal do Piauí e na Universidade Estadual do Piauí. E você vai perceber que esses cursos que estão em evidência, eles também estão relacionados a essa área. O mundo está mudando, querido aluno. O mundo está mudando, querida aluna. E você tem que acompanhar essas mudanças. Senão você vai ficar para trás. Você vai ser um inútil. Você vai poder cantar aquela música do Tralha Rigol. Inútil! A gente somos inútil! Exatamente isso. Busque o conhecimento para dominar a tecnologia. A tecnologia não veio para roubar o trabalho humano. Ela veio para nos possibilitar a oportunidade de dedicarmos mais tempo da nossa vida ao conhecimento, ao autoconhecimento, ao lazer, ao contato com a família, à saúde mental. Então vamos lá! Sem mais delongas, profissões que devem se manter em alta, em longo prazo. Vamos começar? Você, querido aluno, você, querida aluna, você já pensou na possibilidade de ser um piloto de drone? Aqui nessa fotografia temos um piloto de drone profissional. Turma, o piloto de drone é uma profissão que está em alta no mercado e provavelmente vai continuar em alta e crescer cada vez mais. Por quê? Porque, antigamente, para você fazer o controle de uma plantação, tinha que recorrer a imagens por satélite, ou você subia com um helicóptero, ou com um avião, para tirar fotos. Hoje, o drone faz esse serviço com mais agilidade. Hoje, você quer ter uma ideia de como está, por exemplo, a expansão de uma praga na sua plantação, o tamanho do estrago? Você levanta um drone e esse drone, ao sobrevoar a plantação, vai apontar o tamanho do estrago, digamos assim. Turma, o piloto de drone, ele é responsável pelo controle da máquina para a produção de imagens e fotos aéreas, que servem o quê? Para monitoramento agrícola e também para segurança pública. Nós estamos assistindo a era dos últimos helicópteros da polícia militar, ou das polícias militares. O serviço hoje, que é realizado por helicópteros, com um custo muito alto, a polícia vai conseguir fazer com o uso de um drone. É uma profissão que, ao pesquisar no mercado de trabalho, eu pude encontrar, certo, salários de 10, 15 mil reais, e também salários de 1, 2 mil reais. É uma profissão que, querido aluno, que está, está certo, em alta no mercado de trabalho e vai se manter em alta ainda mais, tá bom? Então, já pensou na possibilidade de ser um piloto de drone? É uma grande possibilidade, tá bom? Outra profissão é engenheiro de georreferenciamento, tá bom? O que é um engenheiro de referenciamento? Basicamente, é um profissional que é responsável por fazer esse serviço do drone. Só que ele faz algo mais, ele faz relatórios, ele faz levantamentos sobre terrenos, tá? Sobre a posição geográfica do terreno, faz mapeamento de imóveis rurais, tá bom? É uma profissão em alta e que também gera um bom pagamento, bons salários, tá bom? Outra profissão em alta, ó, engenheiro de dados. Aqui, tudo ligado à tecnologia, ó. Engenharia ligada à tecnologia, tá bom? O engenheiro de dados, ele é o responsável por gerenciar, otimizar e monitorar capacitação, armazenamento e distribuição de dados em toda a empresa. O que é o engenheiro de dados? Vou dar um exemplo aqui, bem básico, tá bom? Vamos supor que a minha amiga aqui, a tradutora de Libras, ela foi convidada para fazer, organizar uma festa de casamento. E a noiva diz, olha, uma das funções é preparar os convites e entregar para os padrinhos, entregar para a minha família, a família do noivo, entregar para o colega de trabalho, para o pessoal da igreja. Só que a noiva chega para essa minha amiga aqui e ela entrega uma folha de papel com o nome de nome, nome e número telefônico. Nome, tudo misturado. Não sabe quem é parente, não sabe quem é padrinho, não sabe quem é amigo, quem é colega, quem é conhecido. Então, o que é que o engenheiro de dados faz? Ele tem que organizar os dados, né? Separar. Aqui são amigos, aqui é padrinho, aqui é parente, aqui é conhecido. O engenheiro de dados faz isso, mas em termos de informações sobre a empresa. A empresa no mundo digital recebe muita informação. Ele vai separar o que é importante, o que não é tão importante. Percebe? O engenheiro de dados, então, ele vai trabalhar com o gerenciamento, com a organização desses dados. É uma profissão que está sendo muito bem paga, tá bom? Mais uma, ó. Engenheiro de inovação. Turma, no mundo em que as mudanças acontecem cada vez mais rápido, Há muitas inovações tecnológicas, descobertas, inventos, empreendimentos da área de tecnologia acontecendo, que faz o engenheiro de inovação. Olha só. O engenheiro de inovação, ele é responsável pela criação. Criação do quê? Olha só. Novas soluções. Uma nova solução que é? É uma inovação. Tá? Produtos, de produtos ou processos, para ganho de produtividade. Então, o engenheiro de inovação, ele vai analisar o processo de fabricação de uma cadeira, de uma marcenaria. E ele vai verificar se esse processo, ele é um processo que está garantindo uma cadeira construída em menos tempo e com mais qualidade ou não. Se ele perceber uma falha no processo, ele vai analisar essa falha e vai propor uma solução. Olha, se a empresa trabalhar nesse sistema aqui, ela conseguirá construir essa mesma cadeira em menos tempo e com a qualidade igual ou melhor. É o engenheiro de inovação. Tá bom? Agora vamos para a área dos recursos humanos. Sim, a área de recursos humanos está em alta. Sabe por quê? Porque no mundo cada vez mais tecnológico, no mundo cada vez mais robotizado, no mundo cada vez mais digital e virtual, em que o protagonismo está sendo das máquinas, dos robôs e dos computadores, é preciso cuidar do ser humano. Lembram dos inúteis? Os inúteis precisarão de acompanhamento. E não apenas isso, mas também os diferentes. A sociedade está acolhendo a diversidade. A sociedade está acolhendo as expressões de gênero, as etnias, as culturas e as empresas têm que ser um reflexo da sociedade. Então, vem comigo, olha só. People Analytics. Analistas de pessoas. Não é analista terapia. Assim, há uma terapia porque a pessoa... Não. Analisar pessoas no que diz respeito a habilidades técnicas. Tá bom? Olha só. Ele é o responsável pelo processo de coleta, análise e geração de orientações, baseados em dados para a gestão de pessoas e empresas. O que é que ele faz? Vamos supor que a minha empresa, ela possui diversos setores e eu não estou conseguindo fazer com que cada setor produza mais ou tudo o que pode. Eu não estou conseguindo e eu percebi que eu não consigo extrair de cada setor o melhor que ele pode produzir porque eu, olha só, eu não sei como gerenciar as pessoas que estão em cada setor. Então, esse analista de pessoas, ele vai analisar as pessoas que trabalham no setor de vendas, as pessoas que trabalham no setor de contabilidade, ele vai analisar as pessoas que trabalham na recepção e ele vai fazer, vai entrevistar, vai conhecer a história de vida das pessoas e etc. E ele vai fazer um relatório sobre as pessoas em cada setor e ele vai, certo, orientar o gestor sobre qual a melhor forma dele administrar o setor de vendas. Como você vai lidar com as pessoas que trabalham no setor de vendas? Qual a melhor forma de lidar com as pessoas que trabalham no setor da contabilidade? Qual a melhor forma de lidar com as pessoas que trabalham na recepção? E aquele funcionário X, qual é a melhor forma de você lidar com esse funcionário? O analista de pessoas trabalha com isso. Outra profissão importante, olha só, na área de recursos humanos, o agente de mudanças. Turma, no mundo que cada vez mais passa por transformações, passa por mudanças, as empresas precisam acompanhar as mudanças que acontecem no mundo. Só que uma coisa é você dizer que vai fazer mudanças numa empresa. Outra coisa são as mudanças que acontecem, por quê? Porque o trabalho vivo, o ser humano, ele é difícil de gerenciar. E o ser humano tem uma tendência a ficar na zona de conforto. E ao ficar na zona de conforto, ele tem uma tendência de resistir às mudanças. Então, esse agente de mudanças, ele vai garantir que as mudanças aconteçam na empresa. E que elas aconteçam e que durem. Que elas virem uma cultura. Então, se essa empresa... Estou usando só fábrica de cadeira hoje. Se essa empresa, ela está, não é? Ela fabrica cadeiras. E o analista de pessoas disse, olha, se você mudar o processo, esse processo, você vai construir uma cadeira em menor tempo, com a mesma qualidade, o agente de mudanças, ele vai trabalhar em cima dessa mudança. Ele vai garantir que a mudança aconteça. Tá bom? Ele vai assegurar que a mudança aconteça. Certo? Ele vai trabalhar, falar com as pessoas, vai orientar, vai supervisionar, vai comparar resultados, processos, para que as mudanças aconteçam. Olha só, especialista em DEI. O que é DEI? Diversidade, equidade e inclusão. Bom, o especialista em DEI, ele é o responsável pelas estratégias de inclusão das pessoas nas empresas. Nós estamos falando aqui de inclusão, gestão inclusiva. Quais são as pessoas que devem ser incluídas? Por exemplo, as minorias. Que são minorias? Minorias são grupos sociais que são oprimidos. Um exemplo de minoria, a comunidade negra. Não, professor! Não! O Brasil, a maior parte da população brasileira é formada de negros. Sim, numericamente são maioria. Nem sei se o IBGE vai apontar isso no censo. Mas, o negro é oprimido no Brasil. O negro é vítima de racismo. É o negro que apanha da polícia. A polícia do Brasil tira selfie com brancos e desce o cassete nos negros. Então, o especialista em DEI, ele vai garantir que as minorias sejam incluídas. A empresa tem que contratar, tem uma cota para as empresas, que depende do número de funcionários, de funcionários com deficiência. A empresa contrata um cadeirante. O especialista em DEI vai garantir que o cadeirante tenha o seu direito à acessibilidade assegurado. Que ele tenha acesso a vários departamentos da empresa. A empresa contratou uma pessoa que tem uma expressão de gênero, é um gay. Uma empresa não pode contratar um gay e esse gay passar, certo, o tempo inteiro escutando piadas dos demais colegas, gracinhas ou ser vítima de homofobia. A especialista em DEI vai assegurar que a empresa acolha as pessoas que possuem expressões de gênero que são diferentes da maioria dos colaboradores. Ela vai assegurar a inclusão de pessoas com deficiência, pessoas com etnias diferentes e assim por diante. É um profissional que é bem pago no mercado, 11 a 25 mil reais. Formado em recursos humanos, cursos na área de liderança e assim por diante. Vamos seguir adiante, olha só. Tecnologia. Tecnologia nós temos o desenvolvedor front-end, tá bom? O desenvolvedor full stack, mas o que eu quero focar é esse aqui, ó. O pen tester. O pen tester, ele trabalha na área da... Vou apagar aqui para poder escrever. Cibersegurança. Gente, nesse mundo digital em que nós vivemos, muitos documentos de empresas, sistemas, estão em nuvens. Estão na internet. Então, além da segurança física do prédio, as empresas têm que pensar na segurança virtual, na segurança digital. Como proteger a página da nossa empresa de um ataque, de um hacker? Como proteger o sistema de pagamentos e fornecedores da empresa, que é digital, de um ataque que venha de criminosos virtuais? O pen teste, ele trabalha nessa área. O que é que ele faz? Ele é encarregado de conduzir teste de segurança na estrutura virtual da empresa. O que é que ele faz? Ele é um hacker do bem. O que é que um hacker faz? O hacker, ele invade o sistema de uma empresa. E ao invadir o sistema da empresa, ele rouba dados de clientes, ele rouba dados, informações de fornecedores. E ele, inclusive, pode, se tiver um bom hacker, roubar um patrimônio financeiro da empresa. Tá bom? O que é que o pen teste faz? Ele vai invadir o sistema para descobrir as fragilidades do sistema. Ele invade o sistema e diz, olha, o sistema de vocês falha nesse aspecto, ele falha nesse aspecto e ele falha também nesse aspecto. Ele vai colocando todas as fragilidades do sistema e, então, a pessoa, o gestor, ele sabe onde ele deve investir em mais segurança virtual. Profissão do futuro. Tecnologia. Temos também, certo, o arquiteto de soluções, mas eu quero aqui focar esse aqui, o especialista em máquinas que aprendem. Nós temos atualmente a robótica num nível muito avançado de desenvolvimento. Antigamente, falava-se assim, o robô, o computador, é burro, só tem boa memória. Pois bem, querido aluno. Pois bem, querida aluna. Hoje, não podemos mais afirmar que robôs são burros, que só tem boa memória. Nós temos robôs que aprendem. Robôs, certo, que aprendem com os erros, que aprendem com a experiência, que se autoatualizam. São esses robôs aqui citados, né, as máquinas que aprendem. O que o especialista faz? Ele vai fazer a manutenção dessas máquinas. Percebe, então, o mundo tecnológico, ele toma as profissões, certo, por um lado e cria outras. O problema é que as profissões que estão surgindo no mundo tecnológico, necessitam, exigem, conhecimento. E se você não buscar esse conhecimento, você será um inútil, tá bom? Para encerrar, vendas e marketing. É uma área também que estará muito em evidência nos próximos anos. Mas eu posso citar também a área de saúde, né? Por exemplo, o enfermeiro intensivista, que atua na UTI, que sabe fazer uma intubação. Ele está em alta hoje no mercado, principalmente por causa da pandemia. O analista de farmácia e vigilância. A pessoa que, né, uma vacina é lançada no mercado. Ele vai estudar os efeitos colaterais em algumas pessoas. Uma profissão que esteve em evidência durante a pandemia. Por quê? Porque o analista de farmácia e vigilância, aparecia uma pessoa que teve uma reação adversa da vacina do coronavírus. Aí a pessoa, tá vindo? A vacina mata! Tá vindo! Olha só! Nós somos cobaias! Não! Aí esse analista, ele verificava os efeitos colaterais, a história da pessoa e dizia, Olha, na verdade, essa pessoa que faleceu não foi por causa da vacina, foi por causa de uma ou outra situação, ou ela tinha essa questão que a vacina, certo? Não combinava, tá bom? Mas aqui, ó, vendas e marketing. Eu quero aqui passar para o líder de transmissões ao vivo, tá bom? O que é o líder de transmissão ao vivo? Você percebeu que os canais de YouTube, né, eles estão cada vez mais sofisticados. As transmissões envolvem corte de imagem, o áudio está bom, não é? A qualidade sonora dos canais de YouTube melhoraram. Você está assistindo um canal de YouTube, certo? A pessoa fala, de repente, tem um corte para o lado, um corte de uma câmera de cima, tá? As equipes dos canais de YouTube estão cada vez mais profissionais, tá bom? Cada vez mais complexos, ó, completas. Antigamente, um canal de YouTube era uma pessoa diante de um celular falando alguma coisa. Hoje, nós temos toda uma estrutura de transmissão por detrás. Esse líder de transmissão ao vivo, ele vai garantir o bom funcionamento das transmissões ao vivo. E ele vai coordenar uma equipe dedicada a entregar transmissões de qualidade para o público-alvo. Ele vai ser um diretor de estúdio, mas para transmissões ao vivo. Querido aluno, querida aluna, percebeu nesses poucos slides como o mundo mudou? E agora, está convencido que você precisa acompanhar essas mudanças? Está convencido ou não? Na próxima aula, vamos ver como essas mudanças no mundo do trabalho afetam a escolha do seu curso. Até daqui a pouco, um abraço carinhoso, salve, salve e tchau!